Eri Matos, o rei da balada! O rei da balada! Oi, esse é sucesso, meu véi! Isso é Eri Matos, o rei da balada, véi! E essa é pra galera de Moçã, falou parceiro, já divulgações! Divulgando tudo, meu véi! Olha a Rini, pareidinha! Divulga que é sucesso, meu irmão! Ela é maluca, doideira, Mexe devagar, Me faz delirar! Quando ela passa para tudo, Siroque ou Dibá, Na mesa vai dançar! Gatinha! Desce até o chão, Isso é piração! Gatinha! 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 E aonde se desce até o chão, Chão! Isso é piração! E a sonorização! É por conta do meu parceiro, Edilson Sonson! Esse é Moral de Alagoas, véi! Estourado em São Paulo! Só vai ficar sucesso! Ela é maluca, doideira, Mexe devagar, Me faz delirar! Quando ela passa para tudo, Siroque ou Dibá, Na mesa vai dançar! Gatinha! Gatinha! Desce até o chão, Chão! Isso é piração! Gatinha! E aonde se desce até o chão, Chão! Isso é piração! Gatinha! 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 Desce até o chão, Chão! Isso é piração! Gatinha! 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 E aonde se desce até o chão, Chão! Isso é piração! Alô parceiro, Bruno, Cedês! Divulgando tudo! Isso é estourado, véi! Suamusica.com! Bora divulgar! Bora divulgar! Vem da balada, véi! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.